Estou aqui. Vamos lá. Vem. Vem, vem. 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 Um cobre aqui. O colo aqui. Um cobre aqui. Um cobre aqui. Um cobre aqui. Um cobre aqui. Mais. O que é isso? Agora vem. . Agora é um baixo. Cato. A mente. Agora é um baixo. Isso. Isso. Agora é um baixo. Agora é um alto. Agora é um baixo. Cato. Uh, uh, uh! 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 Uta o cara! Uh! 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 O que? Obrigado.